Olá, sejam todos muito bem-vindos. Este é o GeoTalk, seu podcast geográfico. Aqui abordamos sempre temas relevantes e atuais com um olhar geográfico. Eu sou o Levi Silva, faço parte da equipe da Biblioteca do IPDG. Comigo está João Sanches, que é mestrando em Geografia pela UFRJ. Hoje bateremos um papo sobre as eleições americanas e também os impactos delas no mundo afora, não apenas nos Estados Unidos. Está tudo bem, João? Tudo bem, Levi, com você. Tudo maravilhosamente bem. Lembrando que hoje é dia... 9 de novembro de 2020. Faltam exatos, faltam na verdade 5 dias para as eleições municipais e a gente volta de uma ressaca, vamos dizer assim, que foi o resultado das conturbadas eleições americanas de 2020. Vários analistas, emissoras de televisão, cravaram que essa eleição é uma eleição histórica. E, de fato, tinha áreas de uma eleição histórica porque não era apenas a escolha de um... Para muitos, sobretudo para a comunidade internacional, não era apenas, então, somente a escolha de um candidato, mas era a escolha de uma opção política. Era a escolha de uma via pela democracia. Foram eleições, assim, bastante atípicas por várias questões, mas, sobretudo, por conta de que foram eleições que se transcorreram durante a pandemia de Covid-19, né? Na história recente, nenhum pleito ou nenhuma, enfim, manifestação de fato democrática aconteceu durante uma situação de exceção como essa. Então, por si só, era uma eleição diferenciada e se mostrou, durante todo o processo, extremamente diferenciada. Agora, como geógrafo, eu fico muito feliz que, durante todos esses dias, as pessoas ficaram aficionadas com o mapa, né? Como se aquele mapa, de uma certa forma ou de outra, eles definiriam o destino ou o futuro, não apenas dos Estados Unidos, mas da ordem mundial como um todo. Mas, ao mesmo tempo, suscitou uma série de dúvidas a respeito do sistema eleitoral americano, que é um sistema bastante particular, se a gente for comparar com outros sistemas eleitorais que existem, inclusive com o nosso próprio sistema eleitoral, né? Que é um sistema eleitoral, no caso do Brasil, majoritário e proporcional, né? Onde o peso territorial ele não é tão forte como nos Estados Unidos, né? Aqui a ideia de um homem, um voto, ainda impera muito, né? Então, o seu voto é destinado ao candidato que você escolheu, tentando ter um máximo de isonomia e representatividade de fato sobre isso. E, nos Estados Unidos, é o completo oposto, quando você vê uma representatividade territorial muito significativa. Então, para a gente poder entender o sistema eleitoral dos Estados Unidos, é necessário que a gente entenda o peso do território na definição desse pleito eleitoral e, mais ainda, a história que leva à constituição desse sistema eleitoral. Logo após a Guerra da Independência dos Estados Unidos, inicia-se o processo de construção do que seria a sociedade democrática americana, né? Baseada nos três pilares básicos que eles defendem, que é a democracia, a liberdade e o crescimento, né? Como um todo. E os chamados pais fundadores, na época, eles instituíam um sistema democrático pelo Nomútil, né? O objetivo seria que houvesse a escolha dos candidatos, dos representantes pela população, porém, até então, eles acreditavam que a população, ela não seria capaz de escolher os candidatos mais adequados para assumir o comando do país, né? Elas não seriam dotadas, vamos dizer assim, de um feeling ou de uma capacidade de discernimento político para escolher um determinado candidato. E, para isso, deveriam existir pessoas eleitas diante da população que tivessem características excepcionais e que, por meio dessas características excepcionais, escolhessem um candidato a ocupar a presidência dos Estados Unidos. E daí surge a figura dos delegados, né? Que são essas pessoas escolhidas no meio do povo que teriam, nesse caso, segundo os pais fundadores, a capacidade de determinar a democracia no país. É interessante que, naquele contexto, os Estados Unidos estavam numa fase de transição, né? Com lutas esporádicas para o fim da escravidão no país. E existia uma cisão territorial muito grande entre o norte e o sul dos Estados Unidos e uma tentativa do sul dos Estados Unidos de ter uma representatividade maior no cenário político do país, justamente em prol da pauta da defesa do racismo e da manifestação da escravidão e da manutenção da escravidão no país, né? Então, nessa configuração territorial, dessa delimitação do peso dos Estados, no que ficou conhecido como colégio eleitoral, historicamente, os Estados do sul dos Estados Unidos, que são os Estados escravagistas, com uma política racista clara e deliberada, tiveram um peso proporcional maior do que os Estados do Norte. E é por isso que, hoje, pequenos estados no sul dos Estados Unidos têm essa capacidade de definir essa decisão eleitoral que é a presidência, né? O processo de eleição nos Estados Unidos é um processo bastante longo. Ele inicia-se com as chamadas primárias, né? Que podem ser de vários tipos, mas, enfim, as primárias, elas acontecem inicialmente nos partidos políticos. Eu queria abrir um adendo, inclusive, se você me permite, existe uma ideia de que somente existem dois partidos políticos nos Estados Unidos, né? O republicano e o partido democrata, mas isso é uma ideia completamente equivocada. Existem outras dezenas de partidos políticos nos Estados Unidos, partidos como o Partido Verde ou partidos ligados a uma esquerda mais revolucionária, mas, em relação ao peso do estabelecimento político, os que têm maior poder decisório e maior participação congressual é o Partido Democrata e é o Partido Republicano, né? E esses partidos, no início do ano eleitoral, eles iniciam as suas chamadas primárias em que eles elencam possíveis candidatos que podem participar, até então, do pleito. Então, é um longo processo dentro do partido para que eles escolham, até então, um candidato em específico. E existem também as primárias realizadas entre a população para que se possa decidir, até então, pelos delegados, né? Dependendo do Estado, as primárias, elas assumem, assim, composições e assumem características muito específicas, né? Tem um exemplo que eu acho bastante didático de comprimar a democracia dos Estados Unidos, que são os cálculos, né? Que é quando comunidades, né? Se reúnem em locais públicos ou privados e, simplesmente, elegem seus representantes indo de um lado ao outro da sala, determinando, até então, qual candidato ele vai escolher, né? Então, depois desse longo caminho das primárias, onde se define, nesse caso, os delegados e se define, consequentemente, o candidato dos dois partidos que vão disputar, inicia-se a corrida eleitoral, né? É interessante notar que a corrida eleitoral nos Estados Unidos, ela tem um peso desproporcional, né? Porque cada estado tem um número específico de delegados e esse número de delegados, ele é calculado pelo tamanho da população daquele estado. Então, isso vai variar de 10 em 10 anos a quantidade de delegados que cada estado tem, por conta do censo. E também pelo fato da presença congressual daquele estado, tanto no Senado, quanto no que seria o equivalente à Câmara, no caso, aqui do Brasil. Então, levando em consideração esses dois números, o número de delegados, até então, vai ser determinado, vai ser definido, né? E existe, inclusive, uma lacuna muito grande territorial, uma desigualdade territorial muito grande, em relação ao peso e importância dos estados e o número de delegados. Historicamente, as pessoas conseguiram perceber isso nas últimas semanas, o mapa eleitoral dos Estados Unidos, ele é muito bem definido, né? A gente consegue perceber que existe uma consolidação de estados historicamente democratas e de estados historicamente republicanos, né? Porém, existem alguns estados que não são estados que tomam partido, vamos dizer assim. Eles não apoiam democratas e não apoiam republicanos, que são os chamados swing states, né? Que são os estados pêndulos, que são aqueles estados que, a depender da situação política ou a depender do governo que vai estar na pauta do dia, eles podem apoiar ora os republicanos e ora os democratas. Pode ser considerado uma espécie de centrão. Exatamente. Sem os estados, vamos dizer assim, politicamente indefinidos. Eles são levados de acordo com questões de conveniência, né? E são esses estados que são os estados mais decisivos. E esse ano, especificamente, um estado pêndulo que foi bastante decisivo foi o estado da Flórida. A Flórida é um estado pêndulo que deu a maioria dos votos para o Donald Trump, que é um assunto também bem interessante, que ao decorrer do episódio eu quero também ressaltar. E são esses estados que, ao longo da campanha eleitoral, são os estados mais procurados pelos candidatos. Eles não se preocupam, nesse caso, em fazer campanha, fazer comício, fazer atividade em estados que já são historicamente consolidados. Mas eles buscam, nesses estados que são os estados neutros, vamos dizer assim, com bastante aspas, fazer a sua campanha. Então é por isso, por exemplo, que nessa campanha o Trump, ele foi sistematicamente ao Michigan, né? Ele foi sistematicamente à Nevada, né? Que são os estados que, dentro da estrutura territorial dos Estados Unidos, são estados, digamos assim, de uma importância política secundária ou de uma importância econômica secundária, mas que no contexto eleitoral é fundamental para definir o vitorioso, né? E é interessante notar essa questão desse mapa eleitoral dos Estados Unidos, porque ele é um mapa eleitoral que deve ser analisado, e usando a da geografia como pauta de análise, ele deve ser analisado pela relação campo e cidade. Se nós pegamos os maiores bolsões rurais dos Estados Unidos, o Nordeste, os chamados belts, né? Que são os cinturões agrícolas, o cinturão do sol, etc. Majoritariamente, eles tendem a ser republicanos. E aí, se você pegar o perfil desses espaços rurais, desses cinturões agrícolas, são, em sua maioria, homens brancos, conservadores, de meia-idade, que trabalhavam, ocasionalmente, em atividades industriais, e por conta desse processo de desindustrialização que os Estados Unidos vivem vivenciando desde a década de 80 e dessa transição das indústrias dos Estados Unidos para outros países, nesse caso, países em desenvolvimento, notadamente países asiáticos, eles até então se veem meio que, digamos assim, enganados pelo sistema, né? E esse sistema, ele estaria a favor daquilo que eles reprimiram, recriminam em todos os sentidos, que são as minorias sociais, que são, enfim, todos aqueles que, segundo eles, eles atentam contra a vida ou a moral ou a sociedade perfeita que eles tanto clamam. E quando você vai para as cidades, né, sobretudo da costa oeste, da costa oeste, perdão, dos Estados Unidos, você percebe até então um eleitorado mais progressista, mais jovem, um eleitorado mais atento à questão dos direitos humanos, à questão da política migratória, e esse eleitorado, ele tende a ser mais democrata. Então é interessante pensar o mapa dos Estados Unidos eleitoral, não apenas na questão dos estados, mas também nessa questão dessa dia a dia entre campo e cidade, onde um campo conservador e tendencialmente republicano, e um espaço urbano, as grandes centros, as grandes metrópoles, tendencialmente democratas e, portanto, mais progressistas. É interessante notar também o quão bizarro é essa maior democracia do mundo, como os Estados Unidos se arrolam de dizer, e aí eu puxo um pouquinho a sardinha para o Brasil, né, a gente gosta muito de criticar o país, né, e acima de tudo de criticar o sistema eleitoral do país, recorrentemente o presidente da república vem criticando as urnas eletrônicas como elementos passíveis de fraude, inclusive mesmo vitorioso na campanha de 2018, ele afirma que sofreu fraudes nas urnas, e os Estados Unidos, em pleno ano de 2020, eles ainda mantêm um sistema até então de voto por papel, por cédula, né, enquanto o Brasil é um dos pouquíssimos países do mundo que adota esse sistema de urna eletrônica, que a olhos vistos é muito mais eficaz, é muito mais rápido e muito mais seguro. E um componente interessante das eleições nesse ano foi, como eu disse no início, a pandemia. E ela tornou, ou digamos assim, ela intensificou uma prática eleitoral que já era corrente nos Estados Unidos, que é o voto por correio, né, o voto por correio é uma prática que já é garantida, nesse caso, pelo sistema eleitoral americano desde muito tempo, mas que em função da Covid-19 nesses últimos meses, e dessa intensificação da crise da Covid-19 nos Estados Unidos, que até agora, né, tem resistendo números altíssimos de mortos e infectados, muitos eleitores optaram até então por votar pelo correio. E aí é interessante porque cada estado tem um sistema eleitoral próprio, eles não têm uma legislação eleitoral única, então cada estado adota um princípio básico até então para reger o sistema eleitoral. E alguns estados, por exemplo, até hoje estão recebendo os votos pelo correio. Então a eleição dos Estados Unidos, em tese, formalmente, ainda está acontecendo. Isso está mais ligado a ferramentas para poder votar, e não necessariamente o sistema em si. Exatamente. Então tem muitos estados que estão recebendo votos ainda hoje pelo correio que vão ser computados no máximo até o final desse mês. Então por mais que nós tenhamos um candidato definido, como é o caso do Joe Biden, a eleição ainda continua. E é interessante essa questão dos votos pelo correio porque ela tem um componente ideológico muito significativo, e isso é um dos grandes receios do Donald Trump, né? Porque a todo momento ele tenta invalidar o voto pelo correio e tenta questionar, inclusive, essa modalidade do voto pelo correio na justiça, porque originalmente quem tende a votar pelo correio são os eleitores democratas, né? Que são pessoas, de uma certa forma ou de outra, mais preocupadas com a pandemia da Covid-19, e receosas até então desse boom de contaminação que o país ainda possa viver. Então, isso é meio que a olhos vistos, provavelmente o Biden vai ter uma vitória, uma margem de vitória muito maior do que automaticamente ele teve até o sábado, onde eles se vaticinaram a vitória dele por conta desses votos pelo correio. Agora, eu não tenho a dúvida de que foi uma das eleições mais polarizadas da história dos Estados Unidos. Aliás, o país está literalmente fraturado. Isso não é motivo de discrédito para ninguém. Eu acho que a mesma polarização que o Brasil vive desde 2014, daquelas eleições onde o Aécio perdeu, mas não quis entender ou não quis suportar a ideia da derrota, os Estados Unidos vivem uma polarização semelhante desde que o Donald Trump assumiu o comando do país. E a tendência, nesse caso, mesmo ele não ocupando, nesse caso, a Casa Branca, é de que essa polarização continue, sim. A gente percebeu isso nitidamente no sábado, com vários eventos de pessoas comemorando a vitória do Biden e, no mesmo espaço, pessoas comemorando, enfim, rejeitando a vitória do Biden em prol de uma possível vitória do Donald Trump. Então, essa polarização dos Estados Unidos ficou muito nítida com essas eleições, e ficou muito nítido, até então, as consequências que essa política, tanto doméstica quanto externa, do Donald Trump, que alguns analistas vêm chamando de trumpismo, vem representando e o que vai representar para os Estados Unidos a partir desse momento. Bom, alguns analistas, né, eu estava, inclusive, lendo esse final de semana uma entrevista do Richard Sennett ao El País, que, inclusive, recomendo a todos que se interessam pelo assunto, que alcunhava, né, esse novo modo de governar, né, instaurado pelo Donald Trump nos Estados Unidos, como trumpismo, né. Sem dúvida alguma, o Donald Trump, ele foi um ponto fora da curva na história dos Estados Unidos, e não somente em relação à questão da diplomacia, mas o próprio jeito dele de governar, né, essa imagem projetada de presidente dos Estados Unidos ao longo da história, ela foi completamente, assim, acabada com o governo do Donald Trump. Ele transformou a Casa Branca num grande react show, né, ele era um personagem a todo momento, e isso abalou, sem dúvida alguma, tanto a política interna quanto a política externa dos Estados Unidos. E vários analistas vêm apontando que essa forma de governar, que eles chamam de trumpismo, não acaba, nesse caso, com o fato do Donald Trump não ser mais presidente dos Estados Unidos, né. Obviamente que não existe uma possibilidade do Trump ser uma oposição atuante ou forte o suficiente contra o governo do Joe Biden. Acredito, inclusive, que ele vai perder bastante espaço na política americana quando ele sair da Casa Branca, né, porque, afinal de contas, não tem nem cabimento, é um contra-discurso, né, uma pessoa que se posicionou a todo momento como um não político, né, se tornar a oposição política do atual presidente da República, né. Então, acredito que essa inserção na vida política do Donald Trump ela vai ser muito mínima e uma possível oposição também vai ser mais remota ainda. Mas o que ele leva, né, o simbolismo que ele representa para a política americana e para a direita mundial, e a extrema direita mundial, é muito significativo e vai perdurar durante muito tempo. Ele inaugurou, justamente, um período de turbulação e de turbulência, perdão, de altos e baixos, né, da maior potência econômica do mundo, que vai ser muito difícil de você curar, vamos dizer assim, isso no médio e no longo prazo. Vai reverberar por muito tempo. Exatamente, né, vão precisar ainda de muitos anos para que os Estados Unidos se recomponham político institucionalmente e, quiçá, recupere essa credibilidade, seja, nesse caso, no sistema mundo ou seja diante dos órgãos multilaterais. Eu acho que uma das principais iniciativas, pelo menos, que o Biden, um atual presidente dos Estados Unidos, vem sinalizando que vai simbolizar esse início dessa retomada dos Estados Unidos nesse mundo multilateral, é a volta do país ao Acordo de Paris, né, que o Acordo sobre o Clima de Paris, que, semana passada, os Estados Unidos formalmente se retirou do acordo e uma das principais e primeiras promessas do Biden em 100 dias do governo é recolocar os Estados Unidos num acordo, né, numa maneira, vamos dizer assim, de expressar essa volta desse perfil até então de dominação ou desse perfil até então ativo dos Estados Unidos na política externa multilateral. Mas os ecos do governo Trump ainda vão reverberar durante muito tempo nos Estados Unidos, seja na política externa, seja na política interna e, acima de tudo, nessa polarização que ele ajudou a criar o país, né, os grupos extremistas, supremacistas brancos, enfim, sempre existiram, mas com o Donald Trump eles se sentiam legitimados a se exporem publicamente, a realizarem ataques públicos e, acima de tudo, em alguns casos, a ocupar espaços de poder. É interessante notar também que essas eleições, elas não foram eleições apenas para a presidente, elas foram eleições também que renovaram parte do Congresso dos Estados Unidos e, pela primeira vez na história, uma senadora ligada a um grupo que o FBI indica ser um grupo terrorista que é o Kay Enon, eu não sei se as pessoas, enfim, conhecem o Kay Enon, mas deveriam ficar atentas, inclusive, ao Kay Enon porque ele já tem participação muito grande aqui na política do Brasil. O Kay Enon é um grupo que surgiu inicialmente na internet em 2017 em que os seus apoiadores, eles acreditam que existe uma grande rede global de pedofilia e que o Donald Trump seria o responsável até então por tentar acabar com essa rede global de pedofilia. E é por isso que as organizações mundiais, os países, etc., boicotavam a figura do Trump porque não queria que essa rede mundial de pedofilia se acabasse, né? E isso deixou de ser uma conspiração na internet para se tornar um perigo público, nesse caso, não somente aos Estados Unidos, mas outros países. Existem casos, inclusive, de atuações do Kay Enon no Canadá, que até então é um país, digamos assim, não muito afeito a esses rompantes democráticos e coisas do tipo, e também no Brasil. E esses grupos, eles podem ter essa capacidade de influenciar, a partir dessas fake news, o resultado eleitoral, para vocês terem uma ideia, em 2016, no pleito do Trump, da Hillary, houve um homem ligado a esse Kay Enon que chegou armado numa pizzaria porque ele jurava que no porão daquela pizzaria existiam meninas mantidas reféns dentro desse sistema de pedofilia internacional. E a partir dali, até então, o governo americano e as autoridades americanas perceberam que não é apenas um devaneio coletivo, mas é um perigo real de uma ameaça à segurança doméstica do país. Então, uma senadora ligada ao Kay Enon, uma deputada, perdão, ligada ao Kay Enon, ela foi eleita, nesse caso, nesse pleito, e vai ocupar um cargo na Câmara dos Estados Unidos. Então, isso é uma coisa realmente muito séria e que demonstra que os ecos do governo Trump ainda se mantêm bastante presentes. mas ao mesmo tempo a gente consegue ver uma onda ou uma tentativa de uma onda progressista nos Estados Unidos. A gente consegue perceber, por exemplo, que alguns estados também nessas eleições permitiram o uso medicinal da maconha, por exemplo, ou de outras, ou de cogumelos alucinógenos, por exemplo, alguns estados do sul dos Estados Unidos permitiram por meio do plebiscito a utilização desses compostos químicos e dessas drogas. Então, a gente, ao mesmo tempo que vê de um lado o conservadorismo avançando, vê algumas pautas mais progressistas e pautas necessárias, nesse caso, para a saúde pública, como a utilização da maconha medicinal ou desses alucinógenos de forma medicinal avançando também nos Estados. A gente vê também uma questão fundamental que é uma integrante ligada ao movimento Black Lives Matter ter sido eleita deputada pelos Estados Unidos. Então, isso também é fundamental. Então, a gente consegue perceber que ao mesmo tempo que essa onda conservadora do Trump não se acaba com a saída dele da Casa Branca, alguns ecos de progressismo político em vários pontos vêm se espraiando pelos Estados Unidos. E nós temos a eleição do Joe Biden e da Kamala Harris. O Joe Biden é aquela figura que muitos não dariam absolutamente nada, como diria o barão de Tararé, de onde menos se espera não sai coisa nenhuma. Então, o Joe Biden foi um páreo durante muito tempo dentro do Partido Democrata, inclusive, não era a primeira opção até então para ser o candidato do partido às eleições. Era o Bernie Sanders, mas era considerado muito à esquerda, muito socialista, nesse caso, dentro do partido. E ele se tornou essa alternativa justamente porque ele era um candidato de mediação, né? E o Joe Biden, para ser bem sincero, é um candidato que não desperta interesse coletivo, né? Seja pela idade avançada ou seja, até então, pelo discurso muito ameno ou seja, até então, enfim, por não ser um político de destaque. Então, existiam muitas dúvidas sobre se ele era um homem de fato necessário ou afeito a lutar contra o gorilhas que era o Donald Trump, o homem que tinha a máquina da mídia e o homem que era o showman natural, né? Que nos discursos e nos comícios levantava uma multidão como cantor de rock, né? E o Joe Biden se mostrou que era muito capaz em relação a isso, né? Não é a melhor opção, mas é a opção necessária no momento em que a reeleição do Trump representaria o colapso da sociedade americana. Parte dos votos nele, então, seria uma espécie de voto de protesto. Exatamente, ou votos de desespero porque era isso ou a... A reeleição. Exatamente, ou a anomia total que seria o governo do Donald Trump, né? E ele vem com um discurso, inclusive o discurso dele do sábado, né? Quando ele oficialmente é considerado presidente eleito dos Estados Unidos, é um discurso interessante porque é um discurso que tem um tom progressista e renovador muito interessante, né? Foi o primeiro presidente da história dos Estados Unidos que num discurso pós-eleição cita a população transgênero, né? Então isso, obviamente que nós sabemos que existe um jogo de representação política nisso, mas mesmo assim é louvável, né? Que um presidente dos Estados Unidos tenha citado transgêneros, né? no seu discurso. Por mais que seja 0,001%, já é mais do que qualquer coisa anterior. Exatamente, sem dúvida, né? E em todo momento do discurso ele deixa muito claro de que ele é o presidente da conciliação. Eu acho que uma frase que ficou muito marcada no discurso dele é que ele foi o presidente eleito pelo Partido Democrata, mas o presidente de todos os americanos, né? Então você percebe uma necessidade até então dele de tentar, vamos dizer assim, recompor essa sociedade fraturada do que os quatro anos do Donald Trump havia deixado os Estados Unidos. E existe uma chance real de isso realmente acontecer? Essa é a intenção dele ser uma uma espécie de band-aid Sim. no território americano. Isso real pode acontecer? Então, eu acho que ele vai ter muitas dificuldades de governar justamente porque o Partido Democrata ele não tem a maioria no Senado, ele só tem a maioria na Câmara. Então ele vai ter uma dificuldade muito grande de governar e de passar pautas como, por exemplo, em relação ao aborto ou em relação a pautas consideradas mais progressistas que dependem da aprovação das duas casas, né? Mas dado esse perfil, digamos assim, mais conciliador do Joe Biden, é provável que com algumas barganhas, com algumas conversas ou com o que o Fernando Henrique Cardoso no caso do Brasil chamava com presidencialismo de coalizão, né? Ele consiga de uma certa forma ou de outra ter espaço para governar. Mas eu acho que ele tem um triunfo fantástico que é a Câmara Harris. A Câmara Harris ela foi um triunfo fantástico do Joe Biden porque afinal de contas ela tem em si uma carga de representatividade política muito significativa num contexto até então em que essa ebulição dos movimentos raciais ressurge nos Estados Unidos depois de 30, depois de 50 anos depois dos primeiros movimentos iniciais. Sem dúvida alguma por mais críticas que nós tenhamos nesse caso a possíveis políticas e posicionamentos que a Câmara Harris tenha tido no passado enquanto procuradora-geral da Califórnia e foram críticas assim realmente muito contundentes ela foi uma apoiadora do encarcelamento em massa e uma série de coisas a representatividade de uma mulher negra filha de imigrantes na vice-presidência dos Estados Unidos é realmente fantástica então eu acho que marca um momento crucial na história e ainda mais depois desse contexto dessa retomada desse fôlego do movimento Black Lives Matter nos Estados Unidos em função do genocídio da população negra que sempre existiu mas que agora com as redes sociais e com a câmera do celular se tornaram público diante da opinião mundial agora eu queria também só para finalizar e não me alongar muito pontuar algumas coisas que eu acho muito interessante uma das principais surpresas dessa eleição durante a apoiação foi a Flórida a Flórida ela tinha sido um estado em que ambos os presidentes atuaram muito durante a campanha porque era um estado pêndulo que contava com cerca de 29 delegados então tinha um peso territorial eleitoral muito significativo e todas as pesquisas isso também é uma questão que eu queria comentar apontavam que a Flórida elegeria o Biden e na hora da apoiação verificou-se justamente o contrário que a Flórida sobretudo as maiores cidades da Flórida Miami Dale sobretudo elegeu o Donald Trump e aí o mundo se pôs a questionar porque a Flórida que é o estado em que existe uma maior proporção de imigrantes nos Estados Unidos sobretudo latinos elegeu o Donald Trump e aí eu acho isso interessante porque primeiro os principais grupos de imigrantes que existem na Flórida são cubanos e venezuelanos a grande maioria deles migra nesse caso para os Estados Unidos justamente por conta de perseguições políticas ou por não concordar com o tipo de regime político vigente em ambos os países tanto a Venezuela quanto Cuba já nesse ponto é contra intuitivo exatamente porém existe um erro muito grande por parte dos analistas em geral e até mesmo da opinião pública como um todo de pensar os imigrantes como um bloco monolítico de ver os imigrantes todos eles sobretudo os latinos como pessoas que fogem da violência que estão pobres em sua grande maioria ou que vão lá em busca de melhores oportunidades não é isso nós temos dentro desse bloco de imigrantes latinos uma série de questões sociais de classe de comunidade até então que torna esse grupo de imigrantes latinos bastante fragmentados e existem grupos de imigrantes latinos cubanos venezuelanos hispânicos etc que vivem há 20 a 30 anos nos Estados Unidos e constituíram famílias constituíram negócios constituíram nesse caso uma vida americana no padrão do self made american que torna eles tão conservadores quanto os americanos uma coisa que me chama muita atenção a BBC Brasil ela fez uma série de reportagens sobre o que pensavam os imigrantes em relação ao pleito e ela pegou um grupo de brasileiros todos eles viviam mais ou menos na Flórida há cerca de 20 30 anos e ela pegou uma brasileira que abriu um restaurante brasileiro na Flórida e era uma apoiadora absoluta do Bolsonaro e do Trump e ela dizia a todo momento e o engraçado na fala dela em que a todo momento ela não se via como imigrante e ela se relacionava mas esses imigrantes que entram aqui eles entram para poder roubar o nosso emprego ou prejudicar a economia sendo que ela é tão imigrante quanto esses imigrantes que ela usou um tom bastante pejorativo que entram nos Estados Unidos para roubar o emprego segundo ela e para prejudicar a economia então essa não visão de classe dos imigrantes e sobretudo dessa parcela de imigrantes quando analisadas pela ótica da classe social é que justifica até então o fato do voto do Trump e esse foi o grande erro do Biden o Biden olha os imigrantes nesse caso durante a campanha como olha como grande parte da comunidade olha os imigrantes como aquelas pessoas pobres que entram ilegalmente e que enfim moram de forma ilegal nos Estados Unidos e não basicamente o perfil dos recém-chegados exatamente e não dos já estabelecidos exata e que se vêem muito mais como entre aspas americanas do que imigrantes exatamente e é justamente por ter essa visão de conjunto e não essa visão específica que leva em consideração os aspectos de classe social os aspectos de pertença à comunidade que o Trump angariou os votos desses eleitores não tenha dúvida disso e um ponto também que eu acho importante para a gente já caminhar para finalizar dentro dessa questão eleitoral e é a relação disso tudo com o Brasil você viu que as emissoras de televisão elas abdicaram de horas de transmissão para falar sobre o pleito americano o brasileiro médio inclusive conhece mais a Pensilvânia do que o Acre tamanha foi essa importância dada essa disposição territorial dos Estados Unidos e isso não foi à toa porque isso tem reverberações absolutas inclusive no Brasil a julgar pelo fato de que os Estados Unidos é a segunda maior parceiro comercial do Brasil então isso tem impactos diretos para o país e a julgar também pela posição do presidente Messias Bolsonaro em relação aos Estados Unidos nos últimos anos alguns analistas dizem que existe uma maior proximidade diplomática entre o Brasil e os Estados Unidos e eu digo que houve uma maior servidão do Brasil em relação aos Estados Unidos exatamente coisa que nunca na história até então aconteceu para você ter uma ideia desde o Jimmy Carter até o Obama todos os presidentes vieram fazer visitas diplomáticas ao Brasil e o Donald Trump foi o único que não pisou os pés no Brasil em quatro anos de mandato agora o Bolsonaro foi diversas vezes pessoalmente mandou encarregados até então para fazer visita diplomática nos Estados Unidos então isso mostra claramente como a nossa relação de servidão de subvisiência de rapapé aos americanos era muito forte eu elenco eu acho que dois campos em que as eleições dos Estados Unidos elas vão ter um impacto muito significativo no Brasil o primeiro é o campo das relações internacionais e diplomáticas e do outro até então vai ser em relação à economia em relação à economia acredito que não tem e a política ambiental também coloca esse terceiro campo em relação à economia acredito que não haja nenhum tipo de mudança mais brusca porque afinal de contas a relação comercial e econômica entre Brasil e Estados Unidos é um tipo de relação comercial e econômica que não é sujeita a mudanças de presidente ela já é bastante consolidada justamente para que não se possa evitar esses sobressaltos então mais do que essa relação pessoal entre presidentes é uma relação entre Estados independente de posição ideológica independente de várias questões então eu acho que esse campo aparentemente não vai mudar muito mas em relação à política ambiental e à questão diplomática eu tenho várias questões a primeira porque o Bolsonaro ele não era pró-Estados Unidos ele era pró-Trump e isso deixou muito claro nesse caso que ele só se aproximava dos Estados Unidos porque o Trump pensava igual a ele e ele se vê cada vez mais com essa derrota do Trump e somando nesse caso a derrota do Maurício Macri e somando nesse caso a derrota da direita na Bolívia ele se vê cada vez mais isolado no cenário americano ou seja não tem mais espaço para ser o Jair Bolsonaro na América como um todo então ele vai se sentir bastante desolado bastante descolado e menos forte até então para poder levar à frente essas posições enérgicas ou extremistas que ele havia iniciado desde o início do governo prova disso nesse caso é que até agora 9 de novembro ele não se manifestou publicamente sobre a vitória do Joe Biden apenas então somente o secretário da Secretaria Étnico-Racial que questionou a negritude da Câmara então a gente consegue perceber que nitidamente ele ainda está naquela fase da negação antes do luto ele está vivendo a fase da negação e até agora não consegue aceitar que o Trump perdeu então provavelmente o Brasil deve ter um rearranjo muito grande na política externa cogita-se inclusive no Palácio do Planalto que o ministro das Relações Exteriores o Ernesto Araújo que é completamente antiglobalista é amante das teorias conspiratórias ele seja trocado de cargo e se coloque nesse caso um diplomata de carreira pragmático isso mostra já casualmente que o governo brasileiro já começa a ter que se ajustar à realidade que vai ser imposta pelos Estados Unidos e um outro ponto eu acho que esse é o ponto mais sensível é em relação às políticas ambientais durante a campanha eleitoral o Biden deixou muito claro durante nesse caso o primeiro debate deixou muito claro de que se eleito o Brasil teria que tomar medidas mais rígidas para conter a destruição da Amazônia o que foi prontamente motivo de ódio por parte do Bolsonaro que não aceitou essa interferência estrangeira nos assuntos da Amazônia então é muito provável que o governo a partir de agora mude pelo menos a sua visão sobre a política ambiental haja visto que existe um perigo real até então de sofrer sanções econômicas por parte dos Estados Unidos e de empresas americanas o que isolaria ainda mais econômica e politicamente o Brasil nesse momento então eu acho que agora no Palácio do Planalto é hora deles repensarem até então repensarem inclusive se é viável ainda o Bolsonaro tentar uma reeleição porque afinal de contas essa onda de extrema direita no mundo ela sustenta os líderes então à medida que os líderes vão caindo nesse caso a onda como um todo ela vai também se contraindo vai se enfraquecendo então é hora eu acho da gente pensar um pouquinho de esperança sem dúvida alguma eu acho que aos poucos os ventos da normalidade aí enfim fica na cabeça de vocês o que seria a normalidade da política mundial aos poucos ela vai retomando o seu caminho normal digamos assim ou minimamente satisfatório mas sem dúvida alguma foi tipo na busca do equilibrado no mínimo exatamente no mínimo não é no mínimo se nós não conseguimos de fato o nosso objetivo maior que é a justiça social a equidade etc mas o mínimo de equilíbrio sem esses rompantes extremistas desses governos autoritários que se esparam por aí eu acho que sem dúvida alguma foi um grande golpe da extrema direita no mundo todo porque afinal de contas o Donald Trump era o representante máximo da extrema direita no mundo então no momento que ele dá adeus à Casa Branca a extrema direita sofre um golpe muito significativo nesse sentido e agora na América eu acho que o único representante é o Bolsonaro e até quando ele isolado vai sustentar esse discurso é uma pergunta que a gente tem que deixar para os próximos capítulos este foi mais um episódio do Geotalk se você gostou confira os outros episódios você pode encontrar no Youtube no Instagram no Facebook e também no Spotify caso você tenha alguma dúvida sugestão reclamação entre em contato com o DOSCO através desses canais também a gente se vê na próxima até lá